Novo formato do Mundial de Clubes! A partir de 2025, o Mundial de Clubes será disputado com 32 equipes. Ou seja, fudeu! Vamos ser realista, pra um brasileiro ganhar já tava difícil que só a pau. Ganhar um jogo na cagada já é difícil. Imagina ter que ganhar essa Copa do Mundo genérica. Ai, tem que confiar nos times. Se cair um time de cada continente, até vai. Cachimantlas da Ásia, os pés de mesa da África, os canguru da Austrália. O problema vai ser quando pega europeu. Porque, bora lá, oitavas de final, você segura o Barcelona e ganha nos pênaltis. Aí, nas quartas de final, pega o Liverpool. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Num mata-mata desse, o Caba precisa de quatro raios, homem. Porque a semifinal vai ter o Bayern de Munique e a final somente o Real Madrid. Como é que ganha uma porra dessa? Se o Caba juntar as esferas do dragão e pedir o título ao Sheilong, ele vai olhar pro Pindidassin e dizer... Ai, tu mano, teu... Quer dizer, isso tá além dos meus poderes. É, irmão, se tu quiser pedir uma coisa mais fácil, tipo ganhar um superpoder, ressuscitar alguém e até salvar o Curiri. Não tem bronca. Mas essa parte de milagre ainda é comigo não, é com Deus.